Presta atenção, tá rolando a maior manifestação lá fora que acho que o povo tá revoltado, que as obras do Funicurá era parou, e aí eles estão lá brigando, o maior quebra quebra é o maior tumulto. Vamos lá ver. Meu Deus, vamos lá ver. Eu vou sair pelos fundos, mano. Sai pelos fundos, tá, Bruno? Não para a obra, não! É ruim pro cidadão! Não para a obra, não! É ruim pro cidadão! Não para a obra, não! É ruim pro cidadão! Não para a obra, não! É ruim pro cidadão! Acabou a palhaçada! Acabou cansar a gargantinha agora? Já cansaram a gargantinha? Nossa, é muito ruim pro cidadão. Eu tô cagando pro cidadão, deixa eu falar com essa palhaçada, deixa eu resolver a situação. Não vai resolver, Brito? Vamos! Na moral, mãe, baixa tua bolinha. Estou roubando todo o material de lá. A gente precisa descobrir. O meu chefe é o fiscal da obra. Tem aqui, ó. Rádio Geraldo, cuidado com o degrau aí pra não tropeçar. Olha aqui, gente. Tá aqui, ó. Esse é o fiscal do Funicular. É, ó. Boa tarde, população. Nossa, sinceras desculpas... Pelo transtorno. Vacilão de merda. Nós tivemos um grande problema. O material da obra foi roubado. Ah, não! Tem que meter o pau nos caras safados que fizeram isso. Roubado? É, ó. Você é gatilho pra mim, Brito. Felizmente, o elemento foi encontrado pulando o muro da vizinha. Não, ó, peraí, peraí! Quem é humilhante? Quem será? Pode fazer. Porra, o Pabllo... Calma aí. Eu não acredito. Não, não. Pelo amor de Deus, eu tava pulando... Tem que fazer crossfit agora pra entrar nessa vida bandida, porra? Meu Deus, Pabllo. Tô tudo ralado, tô ralado. Aqui. Ô, Pabllo, vou falar um negócio pra você, que é um conselho de mãe. Eu acho muito errado o caminho que você tá trilhando pra tua vida. E tem escolhas que não têm voltas. Ele prometeu cooperar nas investigações e entregar o restante da quadrilha. Eu vou. É, eu sou lá em casa, mas eu fui obrigada. Eu tava vendo o vai que cola. Ele falou, tu vai fazer, tu vai fazer. Ô, seu fiscal, me libera aí, meu irmão, por favor. Sua pena vai ser prestar serviço comunitário. Ah, pô, pensei que fosse... Mas eu... Será que eu não posso fazer no lugar dele? Porque eu presto serviço comunitário pra essa comunidade... Eu vejo um homem necessitado, eu vou lá, presto serviço. Então não tem necessidade, ele já tá com crédito. Você tá vendo, Marra, o que o seu irmão fez? Não é meu irmão, não. Vocês são irmãos? Então o trabalho será feito em família e você tá bem metida. Eu não tenho nada com isso, não. Me leva preso, me leva preso, me leva preso. Ah, Marra, sem violência. Sem violência. Para, calma aí, dá licença. Eu vou tomar a frente aqui, seu fiscal, que até agora eu não falei nada. Eu vou ter que usar do recurso da sensualidade. Eu não sei se você sabe, eu sou o Maicon Marrone, sou proprietário aqui de Chubacas Coifé. Sou também garoto propaganda. Te proponho uma permuta, tá? É assim, você vai lá e dá um tapa no visual. Se quiser dar uns tapinhas também, ou dá um tapinha, eu coloco uma música. Você decide, daí. O que você acha? Tá decidido. Que bom, vamos lá. Vocês vão reciclar esse lixão, senão a família é toda pra cadeia. Que isso? Brasil elemento, bora! Vai todos os filhos trabalhar. Ah, reciclagem. Ah, mãe, tem graça, né, bonita? Até quando eu não faço nada, eu me ferro. E eu que tava empregada, brother? Agora eu tô aqui catando lixo, sou o quê? Marraia do bairro, né, brother? Culpa... Ó, abaca! Culpa! Tá vendo, mãe? Culpa minha nada. Culpa da vizinha, que tem um muro alto demais. Mais!